A enfermidade que parece impossível aos seus olhos, se tem algum parente aqui representado que está enfermo, e até as vezes disseram que não tem mais jeito aparentemente, com essa enfermidade que parece impossível de ser claro, eu quero te pedir nessa noite na autoridade dos nomes que tem todo o poder, no nome de Jesus Cristo, entra agora, mova agora Deus, pai, mova agora nesta noite, pai, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui em meu nome, pai, traga dessa hora a restauração de cura, porque tu és de mal, se não te digitar, e eu creio no teu poder, se eu for nas tiras, vai agir, pai, em nome de Jesus, vai trabalhando, pai, entra agora em papéis, os irmãos estão em papéis aqui, e nos dizem, pai, em nome do Senhor Jesus, Deus vai desencarnando o peixe agora, em nome de Jesus, levando com sangue e sangue e vitória, pai, em nome de Jesus, que tem projetos de humanidade aqui nesse mundo, pai, a porta se me leva a serem abertas ali, porque tem corrigos espalhados, pai, entra com honra nesse curso agora, meu Deus, honra o teu cérebro, pai, entra agora nesse casamento, entra agora na vida desse filho e dessa filha, pai, entra agora nas finanças do teu povo, pai, não deixa o teu povo envergonhado e nem confundido, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço para esse jovem, pai, fortaleça ele, porque, meu Deus, ele é forte, ele já tem que ser maligno, pai, em nome de Jesus, abençoa essa empresa, pai. Obrigado.